E aí pessoal, tudo bem? Bom, estou voltando aqui hoje, nesse Outubro Rosa, para falar mais um pouquinho para vocês algumas coisas interessantes sobre câncer de mama. E o assunto hoje é uma coisa muito importante, que é depressão e ansiedade durante o tratamento de câncer de mama. Então você que já teve câncer de mama, ou está com câncer de mama passando por esse problema, é muito comum depressão ou ansiedade. Mas não deveria ser assim. Quer saber por quê? Fica no vídeo aí que eu vou falar um pouquinho mais. Bom, estou de volta aqui. E a gente vai falar hoje um assunto que é sério, logicamente, e às vezes um pouco pesado também. Falando sobre ansiedade e depressão. Bom, ansiedade a gente vê nas mulheres com câncer de mama muito na fase do diagnóstico, quando tem diagnóstico, que elas ficam com muitos medos, muitas dúvidas. E às vezes tem até sintomas de pressão aumentada, coração acelerado, irritabilidade, começa a brigar com o marido, brigar com o filho. Isso tudo porque elas estão ali na dúvida, na preocupação de como vai ser o tratamento, o que vai precisar fazer, se vai precisar fazer químio, se não vai, se vai cair o cabelo, se não vai. E isso realmente gera muita ansiedade. Já a depressão também é um fator muito importante que pode trazer muitos problemas, inclusive, para o tratamento. Porque a gente sabe que as mulheres que mantêm um bom relacionamento com a doença, têm uma saúde mental mais tranquila, têm uma forma de encarar melhor a doença, a gente vê que o resultado do tratamento é melhor. Então, a depressão da mulher ficar mais dentro do quarto, não querer falar com ninguém, não se alimentar, muitas vezes até deixa de fazer os exames, isso é muito prejudicial. E não deve ser assim. Por quê? Nem a ansiedade, nem a depressão. Por quê? O que as mulheres precisam fazer? É informação. Eu sempre falo isso. Basicamente, é informação. Vocês têm que buscar informação. Existem muitos mitos. Então, fazendo de uma forma cronológica, uma ordem lógica, quando você recebe a informação que você tem um câncer, o que você sabe ali de informação é o que todo mundo sabe. É como se fosse o conhecimento leigo, né? Nessa forma de falar. Então, você vai saber os mitos, você vai saber os depoimentos que a vizinha falou, que a amiga falou. Isso é o que a gente sabe, que vocês vão saber quando tem um diagnóstico. Só que, partindo disso, vocês têm que procurar informação. Só a informação vai curar a ansiedade de vocês. Só a informação vai tirar a depressão de vocês. Logicamente, não só a informação, mas isso vai ser um aliado muito importante. E vocês têm uma ferramenta muito importante, que é a internet. Lógico. E isso é um grande problema também. Da mesma forma que traz uma coisa boa, pode trazer coisa ruim. Na internet, a gente tem muitas fontes boas, mas também tem muitas fontes ruins. De mitos, de terapias alternativas malucas, de sintomas malucos. E nem sempre é assim. Então, vocês precisam procurar informação de qualidade para poder ficarem mais tranquilas, mais confiantes de como vai ser o tratamento de vocês. O segundo passo é, logicamente, conversar abertamente com os médicos de vocês. E aí, principalmente, de preferência, com o médico oncologista. Ou o mastologista, que também sabe bastante sobre câncer de mama. Por quê? Porque eles sabem muito melhor como que é o andamento do tratamento, o que você vai precisar fazer. Vai poder tirar as dúvidas, explicar as dúvidas. E, na verdade, o que gera a ansiedade e, muitas vezes, a depressão também? É o medo. Então, se a gente tem medo de alguma coisa, a gente vai ficar ansioso. Se a gente vai ter medo de alguma coisa, a gente, às vezes, não quer encarar aquele problema e se fecha numa depressão. Então, como é que a gente combate o medo? Com informação. A partir do momento que a gente conhece o desconhecido, a gente não tem medo do desconhecido. E aí, você acaba ficando com aquele poder na mão de ter o conhecimento de como vai ser o tratamento. Então, é informação. Procurar informação de qualidade. A partir daí, normalmente, quando começa o tratamento, vocês começam a ficar mais tranquilas. Porque você já tem aquela experiência, já fez a químio, faz outra, faz outra, começa a ficar mais tranquilo, mais familiarizado. E o que eu costumo ver é que esses sintomas, às vezes, já vão melhorando, vão passando. Logicamente, tem muitas mulheres que ainda continuam com os seus sintomas de ansiedade, um pouco de depressão, mas sempre quando você vai passando, vai caminhando todo no processo de tratamento, isso já vai melhorando. Agora, o que é muito importante também, em paralelo a isso tudo, porque a questão do conhecimento, da informação, é uma coisa muito pessoal. Você vai procurar essa ajuda. Agora, o que é importante? Procurar outras formas de ajuda também, em paralelo a isso. Então, o que pode ser feito? Procurar uma psicóloga, ou um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra. Isso é muito importante. E, de preferência, existem psico-oncologistas. Então, são psicólogos especializados em câncer, que estão mais acostumados com tratar, com essa questão, com medo da morte, com medo do abandono, com tudo isso que pode acontecer no tratamento do câncer. Então, o psico-oncologista, o psicólogo especializado em oncologia, de preferência, é um grande apoio também. O que a gente também tem? Hoje em dia tem muitos grupos de apoio de câncer de mama. Pela internet você encontra vários. É só entrar em contato com eles. E aí vocês conseguem fazer como se fosse um grupo de apoio mesmo. Então, você tem experiências boas, experiências ruins, você divide seus medos, divide suas dúvidas com outras mulheres que tiveram câncer de mama. E, assim, são experiências muito enriquecedoras. Então, o grupo, a sensação de grupo, fortalece muito e dá muito apoio, muita ajuda para você passar a enfrentar esse problema todo. Então, seguindo essas dicas, resumindo, voltando. Informação, buscar informação, entender o que é o câncer, entender o que é o tratamento. Discutir com o seu médico, conversar com o seu médico, procurar ajuda de psicólogo e procurar os grupos de apoio. Eu acho que com essas medidas você consegue passar muito bem, fica muito mais confiante e melhorar qualquer tipo de ansiedade e de depressão também que possa estar começando aí ou já estiver desenvolvido. Tá bom? Ah, lembrando também de uma dica extra, agora no finalzinho, é religião também. Lógico, quem não gosta, não quer seguir, não é obrigado, mas a gente tem uma experiência muito boa no dia a dia com pessoas que seguem uma religião. Porque a religião, não necessariamente pelo fato da religião em si, mas pelo grupo também. Então, quem frequenta qualquer centro religioso, de qualquer religião, vocês veem que eu não estou falando de nenhuma religião, mas tem um senso de comunidade, de ajuda, de apoio também, de solidariedade, que é muito importante, é muito legal para poder apoiar a mulher nesse momento do câncer. Então, qualquer religião que você queira seguir, você vai ter esse apoio, vai ter uma ajuda muito importante. Bom, se vocês gostaram do vídeo de hoje, gostaram de todas essas dicas, deixem seus comentários embaixo, curtam o vídeo, não se esqueçam também de se inscrever no canal, no botãozinho de se inscrever e ativar as notificações no sininho. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.